Yeah, quer andar de macon, de prata e baumont Quer selfie na lancha, meu dinheiro e fome, minhas primas são fome Já gastei muito com isso, eu tenho know-how Dinheiro muito novo, isso é normal Há uns anos que meus shows são soldados E eu tive que lembrar que eu não sou imortal Cola pra cá! Manda, Karu! Versus Klaus! Vai ser doido, hein? Estreando na BBA Primeira vez do Klaus aí na BBA Uma salva de palmas aí com o Mauro, o Sérgio Fica-se em casa, parceiro Iau, iau, iau Moira Maradaca, já tá na segunda temporada aí Terceira? Segunda, né? Diretamente do Acero do Norte também Mano, manda Karu aí, representante do Ceará Nacional Uma salva de palmas aí, Sérgio E aí, passando, iau... Tsc O leão bate cabeça e a sigla é um bc, vai morrer ou vai matar O leão bate cabeça e a sigla é um bc, vai morrer ou vai matar Aê, tá ligado? Aê, eu vou chegando desse jeito, bota que não passa Aqui é um bc, nós sempre bata na massa Mas esse cara não entende aqui, né irmão? Nós aqui é futebol, sempre boa informação Mas eu vou chegando aqui nesse detalhe Eu vou fazer um verso sem que os outros aqui já abrem Mas esse cara que perde nesse baque Eu sou 0011, todos no ataque 0011, eu acordo pelo visto que eu aumento Faça a massa, eu faço com esse graça Eu sou 0800, você vai fazer o dinheiro Eu quero mais rap, rap, sempre possível é 007 Eu nunca liguei pro seu rap, eu nunca liguei pro seu rap Só liguei o casconde que você manda no Pumef Você quer que me encaixar no tempo? Relaxa que eu encaixo sua cara e ainda vou vender esses crepes 0011, eu tô sozinha, eu tô sozinha, nunca vou fechar no bonde Mas tá ligado, né irmão? Esse caminho vai só sozinho, senão perde frustração Mostravam realmente rapá Porque esperavam muito o BBC que veio rimar É por isso que eu tô cheio dessa frustração Porque eu queria um inimigo e meu carro de alegoração E tudo aqui não é alegação Todos nós aqui é momento de expressão Eu tenho meu irmão menor para ser criado Não sabia a verdade de um lamento de fato Você tem de lado percebeu que eu pelo amor Percebi que você é um irmão que você mesmo falou Mas você é um irmão que o rap me doou Vai ter que se matar pra despertar o manguequinho Ele não vai passar o banheiro, esse é fato Ele não tava com o venta de pães virados Fora de manguequiões, ficará vira fã Olho vermelho é tua maconha, não xarigã Percebeu sozinho? Porque meu caso é renegar Sou um sábio dos seis caminhos Rap é o seu caminho, tá fudido Perceba que o rap é o seu caminho Mas pia de dois sentidos Isso daqui... Primeiro round, uma sala de power! Ae, ae, ae Bravo! Vamos no para, Klaus! Ae, família Faz umas palmas aí quando você vai voltar pra você Vem se igual a todo mundo, faz sim, né? É só o diálogo, certo? Vamos no para, Mandakaru! Um a zero, Mandaka, terminou, começa, vai, vai! Joga a mão pra cima, não deixe apelhar a energia não Família, só toma! Fazendo respira todo mundo no céu de casa Tá que curte na pedreia com nós, porra A chuva do bote dos caras do! É só pra você Mas pique no pé É só pra você Vai ficar no pé É só pra você Vai ficar no pé É, é, é Vai ficar no pé É, é, é Vai ficar no pé É só pra você É só pra você Mas a cara vai te estar aí Como se fosse uma pizza saindo do foda Na fase de magraquinha, ou se você não gostou, eu ganhei, matando seu olho o bolo Mas a igreja é você, pode crer, rapidamente manda que a quebra não ataque Mandaca é como se fosse um rolê que tudo foi, pirâmide é como se fosse uma iluminati Pronto pra passar na partida, missão sempre cumprida, chuva perdida Pois não encaixa rapaz, rapidamente a missão tá iludida Pois manda que a verdade matar, rapidamente conversa só pra extravasar Né meu irmão? Na saiva é leão, no topo da pirâmide alimentar Que rima aqui de visão, tá ligado que a gente vai fazer improvisada Tá ligado que a gente é visão, porque a gente vai prendendo na quebrada Mas eu não quero visão 3D, tá ligado que eu rimo aqui na batida Eu quero visão 3B, peço verdade e vida Todo mundo tá querendo aqui crescer, vão ter a solitude É que a gente se errou, resistência, união e atitude Tá ligado? Eu vou falando pra você, então pera aí, irmão Quando tudo te concreta aqui pra você, quando volta a palavra e missão 3B, peço aqui, mas na qual o teu zanato, não falta que não é 3A A diferença é contra o 3B, 3Z, vai bater nos caras que estão de 3K Oh, já sou meu rapaz, na questão de cacar, por isso sempre eu faço Ajo, rapidamente eu conquistei o espaço, só que cacar na questão de potássio Ei, amigado, tá ligado que eu quero fazer? Um pago, um pago, um salário de empresário Mas eu não fecho aqui, tu tem escar em toma, me sopre, não feche o trem contácio Tá ligado que eu vou fazendo desse jeito minha rima aqui ótima Mas eu tô preocupado por dar o cloro para o claus na tabela periódica Pode tá, eu percebi, mas eu percebi o que você falou exatamente nesse momento Só que Madagou é Avatar, essa tabela periódica não me deu os elementos Ajo não me entendeu, a tempo que é um lado que Madagou é págil Realmente é como se fosse essa tabela periódica Móis no meu som, eu já tô com no raio Tá ligado que eu vou deixar aqui de abrir? Sem falar, faz a fim Então tá ligado que agora nós voltou o caminho Rala de elemento, tá ligado, tô pronto pra ser o quinto caminho Aê choro, por favor, pensando desse jeito, tá ligado, que é cabalho? Aê! Seja em paz, vai dar batalha, ser olho por olho, olho por olho O governo cabalho se liga, parceiro, se estalique interno Désimo sentido, sétimo fudido Porque eu vi uma defuca em tudo e os infernos Vida de tomar rumo, mas eu peço no primeiro Se a guima da carrua me entrou fora, onze e doze Estão estranhados, é décimo terceiro Fito desespero, ele tem essa rica de caderno Tá ligado? O que eu faço aqui é a improvisação Me manda para o fito do inferno Que eu vou servir, subindo e dar a seita de visão Tá ligado? Esse cara não entende por isso que ele rodela Esse cara não acompanha, não pula a conha Por isso fica abrissado de tabela Terceiro! 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 Aí Galera, você tá pedindo o terceiro Eu tenho mais pessoas que querem o terceiro, certo? Vamos que vamos Vamos pra votação Vocês querem votação? Terceiro! 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 Desceram! Vamos! Eu vou votar Porque aqui ó, tá pedindo votação também, vamos lá Barulho para cima a gente manda, caro! Clouse! Tá aparecendo, vai crescendo essa porra! Vai que vai, vai que vai! Cê tem que ser uma resistência, hein, galera! Tem que gritar mais, porra! Tem que gritar mais, caralho! Vamo lá! Pois tá! Vamo, que favor! Aí, com a vida, licença aqui! Zona Leite tá na casa! Pusão, não, não! Vem cá bom pro alto, geral! Vem aí, ó! Vem aí! O que vocês querem ver? Sangue! O que vai escorrer? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! O que vai escorrer? Sangue! Drag do Cianalpá! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Drag do Cianalpá! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai morrer ou vai morrer! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Yau! 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 Essa correria eu tenho que aprender! Eu sei que minha pupila tem dilatado! Tira das contas a guarda do pescoço do cavale nada! Pra quem quer chegar no topo desse mapa? Eu vou falando desse jeito, eu sei aonde o menor investe! Eu reconheço a sua quebrada, reconheça a minha! Eu vim lá da lede! Tá muito estressado, sério! Eu quis ouvir o pessoal calmar! Você quer falar de mapa com a rima brava? Já pra mim te impulsou aqui! Pra botar um mapa no Ceará! Pra geral olhar pra lá! Cê percebeu? Até porque cê deu migué! Acho que não tô! Porque não importa de onde cê é! Se clave os bons! Siga! Seu! Fala! Que nem de Chapolin! Isso daqui é a túcia! Eu não entendo esse cara! Precisa de um guia de pronúncia! Tá ligado que eu não ligo aqui pra jigsaw! Porque eu sei que a realidade pesa muito mais do que esses filmes de jigsaw! Eu dou me desculpa! Se seu nível é lamentável! Se eu acho que mandaca é intocável! Pois um prisioneiro da Bahia! Cada rima que eu faço é impronunciável! Entendeu rapaz? Como é que eu vou matar a sua planicular? Mas enquanto você rima essas palavras! Manda caro rima sila vacila! Pode expressar! Tá ligado que eu ativo! Amar! Vou me achar pelo mar! Mas! Esse cara aqui nunca fui! Ele vai perder! E vai ficar bem na vila! Mas! Eu vou falando aqui desse jeito! Minha rima aqui é bela! Eu rimo dentro! E lendo ao freático! Até o topo dessa atmosfera! Eu aberto! Eu sou fantástico! Eu sou fantástico! O que é que cê via? Você que falou que eu venho a Wilson! Mamaca é Jonas! A boca é da baleia! Eu fiz de moradia! Oh! Essa é boa diferença! Crenha essa coisa filha! Pera lá! Você jamais se vai passar! Pois manda que eu te baleia! Melhor faça a minha! Pera lá! Ache terra desse cara! Nunca que repara! Tá ligado que eu vou fazer um fixe lá com Moisa! Ele é fantástico! O próximo fixe dele vai ser com coisa! Aê! 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 Eu tô nessa viagem, tá ligado? Eu tô rimando pra mostrar aqui minha passagem! Todo mundo é quebrada, pulando com a traca pra vida não sem passagem! Eu falei de portanto fantástico! Begoiada foi boa! Mas o que se fez na prática! Por isso eu acho que rapidamente é uma vaca que faz um cristal e se usa gramática! O cara falando de portanto do nada! Mas tudo bem! Porque mamacaru é prédito! Nessa batalha eu vou ser do Rode 3 a 0! E aqui eu vou pedir música pro Fantástico! Palmas pra essa batalha! Vamos que vamos! Barulho para GOLS! Manda caro! Manda caro! Manda caro na próxima fase, certo? Vou passar um monte de balas pro Klaus! Primeira vez na BNR, certo mano? Vou passar um monte de balas aí! Satisfação aí ó! Mas eu brulei bem! O Pantanal tá na casa! Tá ligado! Valeu demais Klaus! Acreditei que o impossível era só opinião! Olha como eu tô metendo marcha no mundão! Diferenciado! Hoje eu sou cria e inspiração! Nada vai faltar em casa! Tô jogando o jogo, mudeu o patamar! Funk pra quem deu risada! Tô virando a chave, esse é meu lugar! Hoje eu tô com meus irmãos! Nunca foi fácil correr...